Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou da punha, eu sou, vou dar porrada, eu vou. É, rebola, rebola, levantando o dedinho. Que tipo de torcedor você é? Sou o torcedor mais fanático que existe e o mais apaixonado. Tem torcedor que atrapalha, por exemplo? Fica mandando você sentar, mano. Vai assistir jogo sentado em casa. Eu sou aquele torcedor que é o seguinte, o Corinthians ganhou eu tô feliz, perdeu eu tô triste. Eu sou muito justo, não sou fanático, né? Você acha que torcedor é tudo cavalo? Não vem pra empurrar, vem só pra criticar, aí é foda, mano. O negócio é ficar em pé e empurrar o time. O time pra frente. Pra frente, é lógico. Porque pra trás não vai, não. E o cheiro de suar atrapalha muito? Atrapalha, seria bom vender uns perfuminhos aqui que tem uns caras que é embaçado, velho. Tá dominado, tá tudo dominado. Pera aí, pera aí, gente. Pera aí, isso é uma torcida educada. Vamos provar que a nossa torcida é educada. Vamos assim, ó. Eu gosto do larangênse. Eu gosto do larangênse. Eu gosto do larangênse. Eu gosto do larangênse. Comigo, vamos lá. Eu pinto, eu bordo na torcida do larangênse. Eu pinto, eu bordo na torcida do larangênse. Vai, larangênse. Faz gol pra valer. Vai, larangênse. Faz gol pra valer. Galvão Bueno. Galvão Bueno. Galvão Bueno. Faz gol pra valer. Não, esse não dá, velho. Esse não dá. Quando a gente morrer, a gente vai pra onde? Céu. 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 Tem uns caras meio feios aqui, mano. Já tem aquela City Leader. Imagina se tivesse aquela City Leader. Nossa. Nosso time é o maior, grande e forte como o sol. Mas se a chuva atrapalhar, a chapinha vai estragar. Céu. 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 Isso tu já reparou que tem sempre um coreógrafo bichona? Assim. Não, cara. Eu nunca tinha reparado. Não precisa ficar reparando no coreógrafo. Porra, meu irmão. De perto você sabe que ninguém é normal, né? Ninguém. Menino é sentido. Vamos lá. Vamos treinar a partida aqui. Você. Me dê um A. Me dê um A. Isso. E fica o A. Você. Me dê um carro. Me dê um carro. E você, completa. Me dê um filho. Que filho é esse que você quer ter? Eu não sei. Qual o problema desse filho? Você não sai do ar. O que você tá se mexendo? Quer bater com o carro? Quero ver esse filho de novo. É um... É um filho. Ótimo. Tudo bom? Eu sou Pierre Mascarenhas. Eu sou coreógrafo. O cheerleading, como a gente diz, é uma arte. Realmente, você tem que dançar, vibrar com o seu time, tê-lo no coração. Porque isso dá um brilhinho nos olhos. Eu costumo dizer pras meninas, cada uma de vocês traz a essência do time nos olhos. Pensam! 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 Ei, amigos da MTV, vai começar mais um confronto com muita emoção. Azulino e Larangense entram em campo a equipe do Larangense. Larangense! Os jogadores salvo de uma torcida. Os cerca de 37 torcedores que vieram em 3 vans. E agora o comentarista que arrasa multidões com vocês, Bernardo Pilares. É o Larangense que promete, promete decepcionar novamente a sua torcida. Eles não vencem em casa há 15 anos. Tabu, tabu pro Larangense que aquece de forma estranha agora em campo e agora no campo. O repórter das multidões, Atila Preidas. Pessoal, por aqui o time está se aquecendo. Estamos aqui com o Joelton, o craque do time. Vamos lá e falar com ele. Joelton, tudo bem, Joelton? Graças a Deus. Vamos tentar conquistar a reação positiva. Faça a primeira ação do time maravilhosa e sai com os 3 pontos. Qual a expectativa desse jogo? Graças a Deus, a expectativa é de respeitar os outros professores. Esperando muito claro no adversário, com a Larangense, com a grande equipe. Vamos tentar conquistar a vitória dos 3 pontos e conquistar a vitória dos 3 pontos. E a torcida está empurrando o time? Graças a Deus. Torceira está aí, você empurra o time, você vai atrás da gente. Torceira maravilhosa. Sempre nos honrando. Graças a Deus, conquistar o resultado positivo para sair com os 3 pontos. Pai! Com você, Bernardo. Impressionante. O cara fala muito bem. Imagina ele chavecando uma mina na balada. Nunca tinha nervoso. Nenhuma lorra está aqui vindo para São Paulo. Eu sou morena. Todas as lorras que eu peguei vão ser resultado positivo. Tu vai ser resultado negativo por quê? Não posso, não tenho nada. Qual é a sua? Olha aí a música que você pediu, mano. É shampoo importado? Pera lá, meu. Que alegria voltar. Por quê? Quando recebi os telegramas. Pera aí, meu amigo. Vamos resolver isso aqui. Resultado positivo, pera aí. Eu sei que tem respeitador do teu professor. Tem respeitador também. Tem o jogo amanhã. Mas graças a Deus não podemos respeitar. Resultado positivo com a nossa equipe. Hein? Eu te dou aí 3 mil reais, 3 mil pontos aí. Graças a Deus a tua família. Hein, graças a Deus. Te dedico um ouro. Faça um coraçãozinho para tu aí. Vem fazer um PM assim para tu. Hein, graças a Deus. Porra, pode te dar aqui 3 mil reais para te dar um relógio aqui. Porra, o relógio é teu, irmão. Porra, tu esqueceu. Aí, tu esqueceu o relógio. Tu esqueceu o relógio, amigo. Porra, então amanheça aí. Valeu? Graças a Deus o salvo positivo aí. Valeu, graças a Deus. Que isso? Que isso, irmão? Porra, duas correntes também, parceiro. Pera aí, parceiro. Pera aí. Porra, tirei o relógio, parceiro. Porra, na moral. Que isso, seu filho. Porra, na moral. Ok, vamos agora falar com o grande craque do time. Ele sabe que, todo mundo sabe que ele só dá entrevista para as grandes emissoras. Tudo bem, craque? Tudo bem. Como é que tá a expectativa para esse grande clássico? Olha, realmente é difícil, viu? As coisas são complicadas, mas eu tô... Tô confiante. E a esposa lá em casa, a grande estrela da TV, você tá lá torcendo por você? Ela tá sempre comigo, como você já deve saber, né? Olha aqui. Ela me acompanha, ó. Beijo, hein, Cristiane. Te amo, viu? Te amo. Perfeita essa tatuagem. Ela também tem uma tatuagem surta. Quer saber onde que tá essa tatuagem dela? Isso é meio confidencial, hein? Mas eu vou revelar aqui, porque é meio íntimo. Ela tem uma na virilha com meu nome, outra no seio esquerdo e uma no braço aqui. Ok, essas foram as palavras dele, que é a grande promessa do time. Ô, Carneirinha, essa tatuagem não era pra mim? Não, gatinho. A sua tatuagem tá reservada pra daqui a um mês. Entendeu? Entendeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho